Testando, testando, pra ver o som, um, dois, três, outra gravaçãozinha, 11 de janeiro de 2014, estamos testando e treinando, 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 aquelas filmagens não tem nada a ver, cansado pra caramba, mas só pra registrar, estamos indo mais ou menos bem, bem, uma semana a gente tá entrando sem suplementar, começando hoje só, a suplementação tá ótima, isso aí, obrigado, beijo do gordo